Agora na UNOEP TV, o esporte transforma o mundo. Olá gente, tudo bem? Estamos começando mais uma edição de esportes aqui na UNOEP TV. Uma semana sem futebol ainda. Não saiu a rodada inicial da Série C do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, uma grande notícia. A Chapecoense terá um novo gramado na temporada de 2013. Foi assinada já a ordem para que se faça uma licitação e aí sim troque-se todo o gramado. Gramado com mais de três décadas de existência e de uso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também no programa de hoje. O Taekwondo chega também aos surdos. Um projeto da Associação Chapecoense de Taekwondo com a Associação de Surdos de Chapecó. Tem o basquete feminino que disputa competições em Santa Catarina e fora do estado. Os cadeirantes seguem a preparação para os campeonatos estaduais e quem sabe nacionais da temporada. E ainda o voleibol. As meninas estão preparadas para a final da Liga Universitária que vai acontecer em Goiás neste mês de junho. É a partir de agora, aqui na UNO Web TV. Estamos começando, gente, mais um programa de esportes falando do esporte de rendimento, do esporte de inclusão, do esporte de base. E claro, falando de futebol. Afinal, a Associação Chapecoense de Futebol é apoiada pela UNO Chapecó tanto na camisa quanto em ações. Gente, a Série C do Campeonato Brasileiro está paralisada ainda. Não começou, na verdade, né? A primeira rodada ainda não foi disputada porque o STJD e também algumas ações na Justiça Comum acabaram enrolando o início do campeonato da terceira divisão. Lembrando que são 20 times, 10 da chave de Minas para cima, 10 da chave de Minas para baixo. E a Chapecoense aguarda ainda o seu primeiro adversário. Enquanto acontece esse embrólio jurídico, a Chapecoense recebeu uma boa notícia. A prefeitura de Chapecó vai trocar o gramado da Arena Condá. A ordem de serviço vai ser efetuada provavelmente daqui a 60 dias porque a primeira parte são as empresas que vão ter que definir qual o custo desta obra, que deve girar entre 400 e 500 mil reais. E não vai ser apenas a troca do gramado não, hein? Vai ter que ser rebaixado, drenagem, inclusive a irrigação vai sair automaticamente debaixo do gramado para que tenhamos, sim, um gramado de altíssimo nível para receber grandes jogos. Não só do campeonato catarinense, mas quem sabe da Série B de 2013, caso a Série C comece nesta temporada e consiga-se fazer um grande campeonato. Esta é a grande notícia. Agora vamos falar de basquete. Afinal de contas, as nossas categorias de base seguem fortes na competição. O nosso time sub-17 até 17 anos, que é apoiado pela ONU Chapecó, segue líder do campeonato. E as meninas adultas se preparam para mais uma etapa, um campeonato no Paraná. O basquete feminino de Chapecó, apoiado pela ONU Chapecó, disputa diversas competições em Santa Catarina e também no Paraná. Por lá, a equipe adulta está disputando uma taça contra times paranaenses. É vice-líder, inclusive, mas quer buscar uma conquista interestadual. As categorias de base também estão em quadra. As meninas disputam o campeonato catarinense até 17 anos. Perderam um jogo na competição no fim de semana, por 61 a 59 para a Porto União. Mas isso não impediu de conquistar a liderança, ao vencer Joinville por 17 pontos de diferença. 60 a 43. O time continua na liderança da competição com 9 pontos, um a mais do que Porto União. O próximo compromisso vai ser em Chapecó, no dia 22 de junho, contra Jaraguá do Sul. Aí a equipe chapecoense pode abrir ainda mais a vantagem e a liderança. É o basquete feminino de Chapecó, liderando, buscando melhores posições dentro e fora do estado. Agora o assunto é vôleibol. A equipe da UNO Chapecó está preparadíssima para tentar o título nacional de universitários. Isso mesmo, a competição vai ser neste mês de junho na cidade de Goiás. Na primeira fase, muito fácil. O time passou por todos os adversários. Agora começa a complicar um pouquinho. São oito universidades nacionais atrás do título. Elas estão ansiosas. Daqui a poucos dias começa a fase final do vôlei feminino na Liga do Desporto Universitário. Oito universidades vão se reunir em Goiânia para definir qual o melhor time do Brasil entre as universitárias. Por isso, muito treino para refinar os fundamentos. A gente viaja dia 10, no dia 12 já estreia lá. Então agora é mais intenso o volume, todo o treino, para buscar o máximo de regularidade. A gente jogou na primeira etapa lá e agora não teve mais jogos. Então busca no treino, dá esse volume que precisa para encarar os jogos que vai ter lá. Em quadra estarão a universidade representando cada estado. São Paulo, Ceará, Pernambuco, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás. A maioria delas desconhecida das meninas da UNO Chapecó. No ano passado, três sobraram quatro atletas, mas a gente fez uma boa campanha nessa etapa lá. Deu para entrosar legal, deu um volume bom de jogo, mas a gente espera que agora o nível seja um pouco acima do que a gente encontrou. Então a gente vai testar a equipe de novo, vai ser mais um teste para essa equipe nova que foi montada esse ano. A equipe está num treinamento já dia pronto, né, ajustes, né. Estaremos em Goiás lá, também brigando pelo título da Liga de Desporto Universitário. Na próxima semana também será divulgada a tabela do campeonato catarinense, onde a UNO Chapecó é a atual vice-campeã. Equipes, datas e regulamento. Mas enquanto as meninas partem para Goiás, onde enfrentam os adversários a partir do dia 11, a Associação Pro Vôlei promove um costelão, isso mesmo, um evento no próximo dia 9, que vai buscar recursos para as categorias de base. Com isso, o time adulto também tem menos despesas. O objetivo é um só, estar cada vez mais forte em quadra. E pretendemos reunir o pessoal que é amante do vôleibol, né, amigos, pais, né, reunir todas as escolinhas, né, tanto masculino como feminino. Então, é um evento importante para o vôleibol. O evento vai ser no Salão do Maria Goretti, Costelão, e dois dias depois, início de uma competição nacional. Pode ser uma semana saborosa de conquistas. É brilho! Boa sorte, as meninas. Parabéns pela preparação. E vamos lá, né, gente? A partir do dia 10, todo mundo forte e focado para conquistar esse título nacional contra as universidades de todo o país. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, depois do intervalo, com mais informações, tem o Basquete Cadeirante, com informações para você desse esporte de inclusão. E por falar em inclusão, que tal o taekwondo? É, surdos vão começar a praticar esta modalidade graças a um projeto de uma acadêmica da UNO Chapecó. Rapidinho e a gente está de volta! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.